Tem que filmar, né? Fala aí, fala aí. Deixa eu falar assim, ó. Relata. Relata aí, Tom. Samir, 24, 24. Vote. 14, 3, 2, 1. Quem é o cara vai se indicar a vista é o meu tussureiro lá. Mas aí, cara, o cara tá sem tempo. Aí, ó. Como que eu vou colocar ele aqui, entendeu? Demorou. Essa menina fica aí. Entendeu, Igor? Dá um oi aí, Igor. E aí, cara. Entendeu? Aí, Celso. Beleza. Aí, Cid Moreira, Cid Moreira. Aí, Cid Moreira.